O Outubro Rosa é uma campanha para prevenir e diagnosticar o câncer de mama logo no início. Em Patos, as ações que serão desenvolvidas durante o mês dedicado a esta luta, foi divulgada nesta terça-feira e vai ser bastante intensa, com palestras, exames, caminhadas e muitas atividades de conscientização. Desde que nós assumimos que esse trabalho vem sempre sendo intensificado, as unidades mudam daquele trabalho rotineiro e partem sempre para que realmente o Outubro Rosa seja um mês que chame mais atenção, que conscientize mais as pessoas, porque nós sabemos que por mais trabalho que exista no sexto núcleo, na maternidade, no Viva a Vida, na prefeitura, esse mês é um mês marcado realmente para que tudo aquilo que nós estamos fazendo nós reforcemos. Então, esse mês nós estamos fazendo aqui uma abertura, mas esse mês comemorativo com palestra, com adesivagem, com tudo que você possa chamar a atenção, você massifique. Nós estamos fazendo para que cada dia que passe, nós estamos querendo ver resultados. Todo o nosso sistema de saúde, tantos hospitais, maternidade, banco de leite, eles estão engajados. O banco de leite com uma participação bem especial, porque lá nós temos o mamógrafo que atende não só a regional de Patos. Hoje nós atendemos aos 18 municípios do Vale do Pinhacó, alguns municípios da regional de Princesa Isabel e também da região de Catolé do Rocha. Então, nós vamos aumentar, aumentamos agora para o mês de outubro, nós teremos uma agenda de segunda a segunda para atender o máximo de mulheres possível. Os exames de imografia e também os casos que forem detectados de câncer de mama, nós já estamos com a parceria com o médico mastologista para fazermos também na maternidade e a questão das cirurgias. A Polícia Militar é uma colaboradora do Outubro Rosa, ela não só apoia como divulga. Nós teremos também o dia D do Outubro Rosa no nosso batalhão, na sede do terceiro batalhão, com a participação das nossas policiais femininas, das esposas dos policiais. Durante o dia D nós teremos várias atividades que serão realizadas lá, desde exames que vão ser feitos, tanto da mama como da prevenção também, até a aferição de pressão, teremos o exame de glicemia que vai ser feito, uma palestra com o mastologista, teremos também um médico atendendo. Então vários serviços são disponibilizados no dia D do Outubro Rosa terceiro batalhão. A mobilização nós estamos aqui muito entusiasmada hoje, dando esse ponto de partida com o início de Outubro Rosa, envolvendo toda a sociedade, parcerias com a prefeitura, com entidades públicas, com todas as classes sociais, no sentido de mobilizar o Outubro Rosa, que deveria ser todos os meses, mas como a gente focaliza mais o Outubro Rosa, porque no Brasil é o mês que se mobiliza a mulher, aquela mulher que está no silêncio de sua casa, sem saber que está com câncer, e para ela vir fazer a prevenção. Porque o importante dela realizar a mamografia agora em outubro, é porque se daqui a um ano ela realizar a outra e tiver o nó, ela sabe que esse ano não tinha, é precoce, e ela será curada com o diagnóstico precoce. A programação oficial das atividades do Outubro Rosa começa nesta sexta-feira, dia 2, e vai até o dia 30 de outubro.